Quem são meus concorrentes? Isso aqui eu vou passar rápido, porque eu quero entrar na parte da otimização profundamente. Isso aqui é tipo criação básica de Google, né? Quem são meus concorrentes e como supero suas ofertas? Criar uma oferta, você precisa ser o melhor. Criar uma oferta boa. Então não venha com oferta, não venha vender uma água por 200 reais e reclamar que o Google não funciona, pelo amor de Deus. Quarto, construa uma landing page de alta conversão. Se você tem um e-commerce, é a página do produto, tem que ser muito bem construída. Para onde você vai enviar o tráfego? Quinto, crie a conta no Google Ads. Sexto, instale as tags do Google no seu site, você faz apenas uma vez, para contar as conversões. O certo é, defina suas metas. Meta de CPA, você tem que ter a meta de CPA e quantidade de área. Não vou falar disso. Tem um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre como definir metas no Google. E oitavo, comece a sua, crie a sua primeira campanha. Crie a sua primeira campanha no Google. Pronto, beleza? Geralmente eu recomendo criar na rede de pesquisa, tá? Dependendo de cada projeto aí, né? Rede de pesquisa é uma campanha que vende, né? É o passo a passo. Na campanha, eu adicione agora. Adicione a negativação. Quem aqui assistiu a aula de semana passada, live monstra, que já saiu do ar, você tem que assistir aquela live. Aquela live vai fazer você economizar milhões de reais no Google. Bota a mão no fogo. Por quê, Tesma? Porque mesmo que você esteja investindo pouco hoje, o conhecimento da aula passada é uma economia para a sua vida inteirinha, beleza? Negativação. Quem não pode ver o meu anúncio. Eu mostrei algumas técnicas semana passada para você não correr o risco de aparecer para quem não vai comprar de você. E depois, começamos então a otimização intensa de campanhas. São dez. São dez passos. Agora é o seguinte. Isso aqui é importante. Para você começar uma campanha já de resultado, isso aqui é fundamental. Negativar. Quem não pode, de jeito nenhum, ver o meu anúncio. Vou colocar certinho aqui. Bonitinho. Bonitinho. Porque aí fica depois para o PDF. Show de bola. Cara, se você fizer esse passo a passo, você vai ter uma campanha otimizada. Vai gerar resultado logo no início. Agora é o seguinte. Muita gente, 80% pula, não faz o público-alvo, não sabe se comunicar porque não faz pesquisa, não pesquisa concorrentes, faz uma landing page porca, ruim, podre. E a maioria é podre. Eu fiz ontem uma mentoria com a galera do Conversão Extrema. Só metendo pau, só metendo pau em landing page, eu vi que, cara, eu, olha, é muita gente com landing page ruim. É muita gente com landing page ruim. Google não faz milagre, faz beber de casa. Aí depois, cara, o cara vai lá, cria a conta, não instala a tag, né? Não tem meta. Cria uma campanha, bota duzentos reais e depois vem lá no meu Instagram, no inbox, chorar. É, Google não funciona. Ah, meu irmão, eu tenho que ter muita paciência. Paciência é uma virtude porque o cara pula todas as etapas e quer só criar a campanha e já... Se Google fosse milagre, ele seria uma igreja, não seria uma ferramenta de tráfego. Você tem que fazer a sua parte, beleza?